Eu não quero mais te ver, não te quero nunca mais Estou cansado de sofrer, quero viver em paz Vou sair desta cidade, hoje mesmo vou partir Sei que vou sentir saudade, mas vou pra longe de ti Qualquer pessoa se canta, se fizer o que eu já fiz Eu perdi a esperança, de ser contigo feliz Adeus, adeus, nosso passado morreu Foi o destino culpado, por tudo que aconteceu Adeus, adeus, nosso passado morreu Com o tempo esquecerás, os doces carinhos meus Eu não quero mais te ver, não te quero nunca mais Estou cansado de sofrer, quero viver em paz Vou sair desta cidade, hoje mesmo vou partir Sei que vou sentir saudade, mas vou pra longe de ti Qualquer pessoa se canta, se fizer o que eu já fiz Eu perdi a esperança, de ser contigo feliz Adeus, adeus, nosso passado morreu Foi o destino culpado, por tudo que aconteceu Adeus, 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 nosso passado morreu Com o tempo esquecerás, os doces carinhos meus E nós vamos lá Sem Sicht, eu vou partir dakika名 Hopi, mas vou partir Vem com o tempo esquecerás, as parou fy Obrigado.